No vídeo de hoje, galera, é o seguinte, tamo aqui no Rebaixados Elite Brasil, em especial aí, né, rapaziada, do San João, né, das festas juninas E olha isso daí, rapaziada, saiu uma atualização no jogo, onde veio aí, né, rapaziada, o tema San João, rapaziada, muito, muito top mesmo, né, das festas juninas Olha isso daí, rapaziada, ó, já tá aqui, rapaziada, as bandeirolas, né, rapaziada, ó, o Seb colocou aqui também, ó, esse chapéu de palha, né, mano Bora entrar aqui no up, ó, e eu vou tá mostrando pra vocês, mano, bora esticar a câmera aqui, rapaziada, ó Olha isso daí, rapaziada, que top, mano, as bandeirolas e tal, rapaziada, muito, muito top mesmo, né, mano, ó Tem até fogueira aqui, rapaziada, ó, vou colocar no modo de noite aí, ó, olha a fogueira acendendo, rapaziada, mano, muito top essa nova atualização que saiu aí, ó Olha isso daí, lá dentro do bar, né, rapaziada, as coisas enfeitadas, né, rapaziada, ó, vamos vir aqui, ó, no centro, rapaziada, do jogo, mano Peguei aqui o up, né, rapaziada, com o carro aqui, ó, mais atividade, né, rapaziada, pra gente sair Olha isso daí, rapaziada, o tanto de bandeirola, que se eu não me engano, ano passado eu fiz um vídeo, né, onde aqui tá cheio de bandeirola e tornou realidade, né, mano Olha o tanto de bandeirola aí, em especial São João, bora ver se lá na praia tem bandeirola, né, rapaziada, porque vai que tem, né, rapaziada Olha isso aí, mano, e com certeza, rapaziada, deve ter algum easter egg relacionado a esta nova atualização, né, rapaziada Porque todo centro festivo, assim, né, que o Seb traz, ele coloca alguma coisa espalhada no jogo Ele colocou uma abóbora roxa, né, quando veio do Halloween, ele colocou aí uma bola dourada quando veio a Copa do Mundo Então por que não, rapaziada, ele não colocar alguma coisa do tipo, sei lá, uma fogueira, né, mano, uma fogueira dourada, sei lá, rapaziada É, mano, aqui não tem nada não, rapaziada, ó, é, aqui no centro acho que não tem nada não, ó, tem essa fogueira aqui, rapaziada, ó Tem essa fogueirinha aqui, é, rapaziada, acho que só tem essa fogueira, hein, eu acho que pra lá não tem mais nada É, rapaziada, eu acho que tem duas fogueiras aqui só, vamos tá dando uma olhada Mas é basicamente isso, né, rapaziada, a nova atualização do Rebaixados Elite Brasil aí, né, rapaziada Muito, muito top mesmo, né, mano, ó, bora tá voltando aqui, bora ver se lá na frente tem, né, rapaziada E olha isso aqui, mano, ó, o modo chuva não apaga as fogueiras, rapaziada, ó, vai começar a chover aqui, ó, deixa eu até ligar o, 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 para-brisa, ó Parece, rapaziada, que o modo chuva tá mais realista aí agora, né, mano, ó, parece que agora tá, a chuva cai mais, né, rapaziada A gente dá pra perceber, porque antes não dava pra perceber muita chuva, né, agora tem como, né, rapaziada, ó Muito, muito top mesmo, rapaziada, bora ver se aqui na frente, ó, rapaziada, tem alguma fogueira, né, rapaziada, ó Vamos ver, eita, pega, tem, tem uma fogueira ali, hein, rapaziada, ó, uma fogueira bem aqui, ó, olha lá a fogueira lá, ó Fica logo aqui, rapaziada, a fogueirinha, eita É, rapaziada, eu acho que é assim mesmo, né, mano, algumas fogueiras espalhadas pelo jogo, né, rapaziada, ó Muito, muito top mesmo, vamos descer aqui do carro, ó E o personagem não pega fogo, moleque, doido, ó, já bora colocar assim, ó, São João, São João, cê é louco, rapaziada, muito top E é isso, rapaziada, mano, essa nova atualização do Rebaixados Elite Brasil tá muito top Eita, parece que tem mais uma fogueira ali, hein, rapaziada, ó, vamos dar uma olhadinha Mas, mano, essa nova atualização do Rebaixados Elite Brasil tá muito top, mano O Rebaixados Elite Brasil veio com tudo É, rapaziada, toma fogueira lá longe, rapaziada, ó Não sei se vai dar pra ver, mas tem uma lá E é isso, rapaziada, eu vou finalizando esse vídeo, só por aqui Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like E é isso, rapaziada, valeu, falou e fui